Um aviso rápido é que esse vídeo já tava gravado, mas hoje, no dia do lançamento desse vídeo, simplesmente umas duas horas antes, a Amazon decidiu lançar um trailer e a gente acertou quase tudo que falamos daqui. Mas teve algumas coisinhas que ficou de fora, então no final do vídeo eu volto aqui, pode ver que eu vou estar com uma roupa totalmente diferente, pra poder falar sobre essas outras coisas que apareceram no trailer e que a gente não falou nesse vídeo, beleza? E Invencível tá retornando pra sua segunda parte da segunda temporada, caso você não saiba. A segunda temporada foi dividida entre duas partes, onde lá em novembro eles lançaram os quatro primeiros episódios, e daqui um mês, lá dia 14 de março, a gente vai ter mais quatro episódios. Como falta um mês, acho que nada mais justo da gente conversar e teorizar o que vai ser esses quatro episódios e aonde a temporada vai encerrar. Senhoras e senhores, eu sou o Fano Vaz, seja bem-vindo a mais um vídeo, e eu vou começar falando que esse vídeo vai estar recheado de spoilers. Assim, não vão ser spoilers muito grandes, mas ainda assim é spoiler da história de Invencível lá nas HQs, porque a gente vai tentar ver e analisar o que que teremos aqui nessa segunda parte. Antes de mais nada, eu acho muito justo você conferir o primeiro episódio do nosso podcast Um Quarto de Rafa. Pois é, é um podcast um pouco mais diferente aqui do canal, mas ainda assim trazendo um pouquinho da nossa personalidade, conversando com vocês. Ele é um pouco mais pessoal, lá a gente vai falar sobre coisa séria, sobre coisa leve também, vamos falar um pouquinho de cultura pop, mas também vamos falar um pouquinho da nossa vida do cotidiano. Pode ter certeza que tá muito legal e o primeiro episódio fala sobre jogos que mudaram a minha vida, mas de uma forma bem emocionante, dando aqui a minha experiência de como alguns jogos realmente me fizeram passar por momentos difíceis, me fizeram ter uma felicidade extrema em momentos pequenos, enfim, confere lá que tá muito bom. O link vai estar no primeiro comentário aqui fixado, beleza? Bom, como teremos 4 episódios, eu vou aqui dividir esse vídeo aqui embaixo entre episódios 5, 6, 7 e 8. E aí a gente vai falar um pouquinho do que eu acho, o que é a minha visão na montagem desse final de temporada, se a temporada vai acabar bem, se a temporada vai acabar mal. Vai ser interessante ver isso aqui, então vamos conferir juntos. Se você se lembra bem, a temporada terminou com o Mark lá em outro planeta, no planeta dos Trexans, junto com seu pai Nolan. E eles lutaram contra alguns Viltrumitas, e o Nolan acabou sendo capturado e levado, enquanto um dos Viltrumitas que tava lá, falou pro Mark que era pra ele voltar pra Terra e preparar a Terra pra chegada deles, porque se o Mark não fizesse isso dentro de um ano ou alguns meses, eles iam ser atacados. Bom, e eu imagino que a temporada vai começar com o Mark chegando e levando o Oliver pra Debbie, a sua mãe, cuidar, ele vai explicar tudo que ele encontrou, o pai e tudo mais, e a Debbie vai acabar cuidando do garoto. Nesse meio tempo ele também vai tentar se desculpar com a Amber por algumas coisas que aconteceram, e eles vão acabar indo pra África, aonde a Eve Atômica criou sua casa. Eu imagino aqui que o Mark, ele vai tá lá, ele vai ter alguns probleminhas, como sempre, e vai ter que sair com a Eve meio que salvando o mundo. Mas aí, em algum momento desse primeiro episódio, a gente vai ter um chamado do Cício, falando que Angstrom Levi retornou e ele está na sua casa, fazendo a sua mãe e o Oliver de refém. E eu acho que todo esse episódio vai ser focado na luta entre Mark e Angstrom, porque, além dessa luta ser muito legal, se você não sabe, eu fiz um vídeo falando aqui sobre uma possível aparição do Homem-Aranha na temporada de Invencível. Pois é, não é clickbait, não é meme, não é mentira, o Homem-Aranha apareceu sim já com Invencível, e talvez ele possa fazer uma pequena apariçãozinha aqui, pelo menos uma referênciazinha, tá ótimo. O Angstrom vai levando o Mark pra vários universos, e um dos universos que ele acaba caindo é um com o Homem-Aranha, onde ele ajuda o Homem-Aranha a derrotar o Dr. Octopus, mas depois ele volta pra sua realidade, pra tentar salvar a sua mãe, e vai ser mais ou menos essa luta de Angstrom levando o Mark pra um universo, o Mark saindo desse universo e indo para em outro. Vai ser uma viagem multiversal ali, que, assim, a galera deve estar falando, pô, Marvel começou com esse negócio de multiverso e agora todo mundo faz... Gente, esses quadrinhos aqui são, se eu não me engano, dos anos 2000, tá? Essa edição que eu tô falando é a edição 33. Então, eu acho que é mais ou menos aí nessa época. E aí, a luta vai se desenvolvendo, e quando eles chegam numa realidade meio apocalíptica, e o Mark acaba conseguindo conter o Angstrom Levi e enchendo ele de porrada. Mas aí, a gente tem um primeiro ponto muito importante. O Mark vai passar um pouquinho do ponto, e ele não vai conseguir conter a sua raiva, e ele vai acabar matando o Angstrom Levi. Só que, como ele matou o Angstrom, como é que ele sai dessa realidade? Pois é, a gente vai ter a aparição aqui de alguns dos heróis que a gente já conhece, uma versão diferente, e uma delas é uma IVA atômica do futuro, que conta pro Mark todos os seus sentimentos, e ela fala que o maior arrependimento da vida dela era não ter contado pro Mark como ela se sentia, como ela era apaixonada por ele, e o Mark acaba indo embora com essa bomba em mãos. Eu imagino que o primeiro episódio acaba aí. Eu sei que é bastante coisa pra acontecer, mas eu acredito que dá pra desenvolver tranquilo em um primeiro episódio. Daqui, eu acredito que sejam mais ou menos quatro edições, da 31 até a 34, que é exatamente essas coisas que eu falei, se você for conferir nos quadrinhos, mas é isso que acontece. Mas antes que vocês comentem... Rafa, onde que eu posso ler os quadrinhos? Quero muito ler os quadrinhos. Eu vou falar pra vocês entrarem lá no meu Insta, ele vai tá aparecendo aqui, ó, aqui embaixo, ó. E aí, você me segue lá, que eu vou te passar o link direitinho sobre aonde você pode ler Invencível, tá bom? E aí, no sexto episódio a gente vai ter, imagino que é um episódio um pouco mais de respiro. Em que sentido? Basicamente, aqui a gente não vai ter tanta ação, uma vez que a gente teve um primeiro episódio cheio de ação ali, esse aqui vai ser mais tranquilo, aonde a gente vai ter, basicamente, o Mark tentando lidar com tudo que aconteceu até agora. Ele reviu seu pai, ele matou o Angstrom, e isso vai contra os princípios dele, ele não mata as pessoas. E além disso, ele precisa lidar com o fato de que a Eve do futuro confessou todos os sentimentos pra ele. E aí, aqui a gente pode acabar descobrindo que todos os livros que o Nolan escreveu, na verdade, é sobre histórias de como matar um Viltrumita. Então, através desses livros, a gente vai tendo dicas de coisas que poderiam possivelmente matar um Viltrumita numa guerra contra eles. Nesse meio tempo, vocês lembram que o Allen aparentemente morreu, ou pelo menos deu a entender, lá em telescrito depois que ele foi atacado pelos outros Viltrumitas. Mas, a verdade é que isso tá errado, porque o Allen, ele acorda de um coma totalmente recuperado, e ele descobre que algumas coisas aconteceram, e ele coloca um uniforme pra ir correndo pra Terra avisar o Mark Grayson sobre a vinda de alguns Viltrumitas. Mal sabia ele que o Mark já até lutou com os Viltrumitas, mas tudo bem. E aí, nisso, o Mark e a Eve Atômica, eles acabam se beijando, pois é, o Mark vai até a África conversar com a Eve, e nisso os dois nos seguram, e acaba tendo o primeiro beijo entre os dois. Eu sei que tá muito esperado pelo pessoal aqui na série, mas a gente tem que lembrar que o Mark tá com a Amber. Então, eu não sei se eles vão fazer que nem o quadrinho onde o Mark acaba atraindo a Amber, ou então se a gente vai ter uma possível ruptura do relacionamento deles antes desse evento acontecer, que é o Mark e a Eve ficar juntos, e aí eles ficam juntos agora. Mas vale falar também que nesse meio tempo, eu não sei se eles vão colocar isso na série, mas enquanto o Mark tava lá, em outro planeta, lutando com o Armstrong e tal, a Amber acaba conhecendo um outro cara numa biblioteca, e ela acaba ficando com o telefone dele, apesar dela ter namorado. Logo depois disso, o Mark vai precisar conter... Sabe aqueles parasitas que apareceu na primeira temporada, ali em Marte? Pois é, eles estão numa nave a caminho da Terra, e o Mark e um grupo bem específico de pessoas que tem a pele dura, foram enviados pra eles lidarem com esses parasitas, já que eles não vão conseguir morder e parasitar alguns heróis. Então, por exemplo, eles não vão conseguir morder a pele dura do Mark, e acabar parasitando ele. Além disso, a gente tem uma galera ali, inclusive a Eve e a Atômica vai junto. Mas a Amber fica chateada, porque ela mal pôde aproveitar com seu namorado, e nisso ela acaba ligando pra esse cara que eu falei. Eu acredito que metade desse episódio seja também uma luta contra esses aliens parasitas, levou algumas edições pra eles derrotarem os aliens, que a batalha começou na edição 39 e foi até 41, então eu imagino que o episódio acabe depois que eles terminem de exterminar todos esses parasitas. E aí a gente tem o começo do sétimo episódio, onde o Mark vai provavelmente conversar com o Oliver. O Oliver tem um crescimento rápido, assim como os Trexans, e ele já tá, sei lá, na idade de um garoto de 10, 12 anos. E ele vai pedir pra ser o ajudante do Mark, e o Mark possivelmente vai aceitar, trazendo assim um novo herói, que é o Kid Omni-Man. Pois é, eu sei que esse nome é muito controverso, é Kid Omni-Man. Não Omni-Kid, nem... Não, é Kid Omni-Man. E aí nessa, o Allen vai aparecer, ele vai ter uma breve luta ali com o Imortal, mas o Mark vai acabar interrompendo, falando que tá tudo bem, que o Allen, ele é do lado do bem. E os dois vão conversar, o Mark vai contar que encontrou seu pai, que lutou contra os Viltrumitas, contar tudo que aconteceu até ali, e pedir a ajuda do Allen pra poder resgatar o seu pai, e também poder encontrar todas essas armas, esses artefatos, que ele precisa achar pra conseguir derrotar os Viltrumitas. O Allen, então, ele vai pro espaço, a caminho de Telescria, pra poder avisar o pessoal de lá, da Coalizão dos Planetas, que o Mark descobriu algumas maneiras de derrotar os Viltrumitas. Só que nesse meio tempo, uma Viltrumita conhecida pelo pessoal, chamada Anissa, a quem goste, a quem odeie, vai acabar aparecendo aqui, chamando o Mark pra conversar, falando que ela tá de olho no Mark, que o tempo dele tá ficando mais curto, e os dois vão até juntos, acabar salvando ali uma galera, mas eles têm uma breve batalhazinha, e fica um aviso aqui da Anissa, que o tempo do Mark tá acabando, e é melhor ele colaborar. Quando a Anissa volta pro espaço, ela acaba dando de cara com o Allen, e os dois acabam lutando, onde ela leva melhor, e o Allen é capturado. Nesse meio tempo, Nolan também tenta fugir da prisão dos Viltrumitas, então, a gente pode aqui acabar tendo um encontro de Allen e Nolan. Mas o último episódio, eu acredito que vai ser ouro, o episódio 8, porque os heróis do mundo inteiro vão ser capturados, sobrando apenas o Invencível, a Ive Atômica, e mais um cara que a gente não fala ainda, por enquanto, pra salvar o planeta. E aí eles decidem seguir, no caminho do Invencível e da Ive Atômica, que acabam sendo também derrotados, e capturados ali. Restando, uma única opção pro Cecil, que é mandar Darkwing, aquela versão do Batman, sabe, que o primeiro morreu, e o aprendiz dele se tornou o Darkwing. A gente até chegou a ver isso, no começo da temporada, ele acaba matando algumas pessoas, e o Mark fica bravo, porque ele é um assassino, e o Cecil acaba mandando ele, pra salvar o pessoal, junto com vários daqueles ciborgues, que a gente viu na primeira temporada, desenvolvido lá, por aquele maluco, e aí acontece, que eles estão aprimorados, e agora, sobre as ordens do governo, então assim, basicamente o governo, tá usando cadáveres ciborgues, como super soldado. Ironicamente, eles conseguem salvar todo mundo, e o Mark fica bravo, atacando o Darkwing, falando que ele é um assassino, e tudo mais, e quando ele vai confrontar, o Cecil, o Cecil fala que tem alguns segredos, e ele leva o Mark, pra uma sala branca. Só que acontece que essa sala, na verdade, ela tem uma luz especial, que faz você não enxergar nada, a não ser que você, tenha ali, uma espécie de aparelho, uma tecnologia, não lembro se era um colírio, alguma coisinha, que faz você enxergar naquela luz. E aí, com isso, o Cecil, ele revela, que aquele lugar, na verdade, tá cheio de soldados, pronto pra atacar o Mark, e que aquilo era uma armadilha. E aí, aqui, vale falar, que eu não citei nos outros episódios, mas aí, nesse meio tempo, a gente vai ter o rompimento, da Amber com o Mark, até porque o Mark, vai ver a Amber com aquele outro cara, a Amber não chega a trair o Mark, pelo que eu lembro, mas ainda assim, acaba rolando um desentendimento, os dois terminam, e o Mark agora, tá solteirão. Mas voltando pra luta, o Mark começa a derrotar os ciborgues, e acredito que esse episódio, vai ser totalmente, luta insana, entre Mark, contra os ciborgues, e ele vai ter ajuda também, de uma galera ali, que vai ver que o Cecil tá passando um pouco dos limites, e aí, quando o Mark estiver entrando em vantagem, o Cecil vai parar de atacar ele, e vai falar que o Mark tá demitido, e que ele perdeu ali, o apoio do governo, vai ter que se virar agora, mas, se tudo se encaminhar, como a edição 50, sim, a edição 50, que é o que acontece, tudo isso que eu tô falando pra vocês, o fim do episódio, vai ser o início do namoro, entre Mark e Eve. Eu tô muito animado, pra falar de Invencível, muita gente aqui, me conhece exatamente, por causa de Invencível, eu já li tudo, eu amo Invencível, uma galera, chegou aqui, através dos shorts, mas agora, aqui com vocês, vendo o trailer, eu percebi, que teve algumas coisas, que eu deixei de fora, não foi de propósito, mas eu simplesmente, achei que a Amazon, não ia colocar lá, e aí, eu falei, ah, vai assim mesmo. Primeiramente, a luta do Rexplosão, com a Duplicate, e aquela menina, que fica pequena, eu nem lembro o nome dela, contra a Liga Lagarto, que eles decidem fazer um golpe ali, justo quando os heróis, estão fora da terra, e aí, os três são mandados lá, pra acabar com eles, e cara, essa parte é muito legal, mas eu, por ser personagens secundários, eu simplesmente, achei que eles, não iam querer colocar aqui, e ainda bem, que eles colocaram, porque essa parte, é muito legal, e assim, acontece algumas coisinhas, a gente vai ter mortes, pois é, mas no trailer também, podemos ver, Angström Levi, todo de terno ali, querendo ir atrás, de uma galera, e eu suponho, que junto com o final, desse trailer, a gente vai ter algo, que eu tava imaginando, que ia acontecer, só na terceira temporada, que é simplesmente, o melhor arco de Invencível, que é sobre, a guerra Invencível, cara, o Angström Levi, ele recruta, um exército, de variantes, do Invencível, de várias dimensões diferentes, e bota eles, pra dominar a terra, e mano, os caras dominam em três dias, sério, esse é um dos arcos, mais legal, isso possivelmente, pode trazer, uma aparição do Spawn, pois é, o Spawn, chega a lutar nessa guerra, eles são da mesma produtora, por isso que o Spawn, pode acabar aparecendo em Invencível, e mano, eu vou dar um spoiler, enorme, agora tá, então, se você não quiser ver, já pula direto, pro final do vídeo, basicamente, nesse momento, a gente vai ter a morte, do Rexplosão, na mão de algumas variantes, do Invencível, e é por isso, que a gente vê uma cena, de velório, lá no final, e a gente tem uma breve aparição, de uma variante, foi exatamente isso, que pra mim, foi a dica, que mano, teremos guerra invencível, no final de temporada, cara, não tem como fechar, essa temporada, melhor, sério, assim, vai ser, muito foda, e bom, eu tô animado, pra transformar, também, tudo isso, em vídeo, vir aqui, falar com vocês, tudo mais, então, não se esquece, de se inscrever aqui, pra vocês não perderem, nada sobre Invencível, tá, muito importante, vocês se inscreverem, aqui embaixo, se você quer ler, as HQs de Invencível, me segue lá no Instagram, lá eu falo, pra vocês, como é que vocês podem ler, até porque ela não existe, nem em português, e nem em mídia física, só mídia digital, PDF, e é muito difícil de achar, mas, eu tenho ali, o toque, o molho especial, que eu posso, acabar ajudando vocês, então, me segue lá no Insta, dessa força, não esquece de conferir, todos os links, que estão aqui embaixo, tá, a gente tem o nosso podcast, um quarto de Rafa, com um episódio novo, então, confere lá, porque o podcast, tá muito legal, é uma nova forma, da gente se conectar, conversar, e, então é isso, muito obrigado, por terem assistido, valeu, falou!